Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Mas amor não vai sofrer M-A-M-D, L-I-S-D M-A-M-D, L-I-S-D Bota na língua, sente o amargo, deixa derreter Bota na língua, sente o amargo e só deixa derreter As que manda nessa porra 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 Esse é DJ do baile e o mano tá galudão Bota na língua, sente o amargo e só deixa derreter Bota na língua, sente o amargo e só deixa derreter A troca do sexo é outra do MD Você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer A troca do sexo é outra do MD Você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer Esse é o DJ Roca A troca do sexo é outra do MD, você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer A troca do sexo é outra do MD, você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer M.A.M.T. L.S.D. Aowe. A.M.T. A.M.A.M.D. Bota na língua, sente o amargo e só deixa derreter Bota na língua, sente o amargo e só deixa derreter As que manda nessa porra Esse é DJ do baile e o mano tá galudão Esse é DJ do baile e o mano tá galudão Bota a língua, sente o amago e só deixa derreter Bota a língua, sente o amago e só deixa derreter A droga do sexo é o tal do MD Você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer A droga do sexo é o tal do MD Você vai ficar na brisa, mas de amor não vai sofrer Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo Profissão foda